Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. A Amazon, ela teve os pedidos de dados por governos, todos que têm lá aquela câmera da Amazon, todos que têm a Alexa, as diversas variações da Alexa, enfim, os produtos da Amazon, que são muito seguros, muito privados, ela garante sua privacidade, segundo ela, mas está faltando a Amazon combinar com a realidade, porque se ela não consegue proteger seus dados de governos, será que ela consegue proteger de qualquer outro indivíduo? Se ela não protege de governos, que é o seu pior inimigo, que é a sua pior ameaça, que vive tolhendo a sua liberdade, que quer te caçar, bisbilhotar, ver o que você está fazendo, ela está entregando os dados a esse adversário, quem garante que ela vai conseguir manter esses dados seguros contra outros atacantes? Contra hackers, por exemplo, é um servidor centralizado, colocando aqui, deixando bem claro, é um único servidor suscetível a ataques de todos os lados. Aumentou 800%. 800% de aumento pedido de dados à Amazon. E aqui, ó, tem uma outra matéria dizendo que a Amazon, óbvio, né? A Amazon entregou as imagens de campainhas eletrônicas da subsidiária dela, a Ring, que fabrica esses visores eletrônicos aqui, essas câmeras, entregou esses dados à polícia, esses vídeos, essas imagens, sem a permissão dos donos. Então, é a Amazon aqui operando de mãos dadas com a polícia, sem qualquer pedido judicial, não precisa nem ter pedido judicial. A polícia chega lá, eu não gostei desse indivíduo, eu estou suspeitando dele, então, faça esses vídeos aí, da frente da casa dele, por gentileza. E a Amazon, ela, sem pestanejar, sem nenhuma resistência, entrega tudo isso à polícia. Você pode pensar que isso é bom para a segurança, pode até ser, mas será que não é um abuso entregar isso, sem nenhum questionamento? Olha, é por que você quer esses dados? Para saber por que ela quer esses dados. E, claro, contatar o dono do dispositivo para ver se ele concorda com aquilo, porque ou ela está partindo da premissa que todos são criminosos em potencial. Então, a Amazon está dizendo o seguinte, eu estou partindo da premissa que meus clientes são criminosos em potencial, ou são coniventes com o crime em potencial, enfim. Pedidos de autoridades brasileiras, por dados do Facebook, disparam 72% em 2021. Então, para você que acessa o Facebook, agora a Meta e as suas empresas, Instagram, o próprio Facebook, a rede social e o WhatsApp, bom, saiba que autoridades brasileiras, lessem aqui, talvez, polícia, juízes, o pedido disparou em 72%, o que já deveria ser alto, né? Então, é um abuso total. E eu, assim, pelo menos eu, eu não tenho conta no Facebook, mas se eu tivesse conta no Facebook, eu estaria preocupado nesse momento aqui com a minha privacidade sendo invadida, com meus dados sendo coletados por sei lá quais autoridades, que autoridades que estão querendo isso? E se forem políticos de um lado do espectro político? Se forem políticos de uma ala ao qual eu sou contra, ou eu não gosto das ideias no Facebook, por exemplo. E aqui, tornou-se até lucrativo essa questão de envio de dados a governos, né? Para você ver, o Google começa a cobrar para entregar dados de usuários a governos. E aqui fala os valores, ó. As autoridades terão que pagar a empresa 45 dólares por intimação, 60 dólares por ordem de escuta? E escuta? Escuta do quê? Mas será que a Google está escutando os áudios que você manda no seu Android? Por que escuta, hein? 60 reais por pedidos de PRTT, informações sobre ligações, e 150 dólares por ordem e 245 por mandado de busca. Ou seja, é mais caro, eles aumentam o preço aqui por ordem, né? Então a ordem, ela vai a 150, deve ser o mínimo para ela poder mobilizar lá os empregados dela e tudo mais. E 245 por mandado de busca. Então, além de ela cooperar com o governo, elas estão lucrando ainda por cima. É tão esquisito que até a Rússia, ela mutou a Apple e Zoom. Zoom é um aplicativo de videoconferência, muito utilizado. Inclusive, ele foi comprado por um grupo chinês, então o Zoom, ele é controlado por chineses. São multados na Rússia por violação em armazenamento de dados. Tá tão estranho, tá tão ruim, que até a Rússia está multando essas empresas por armazenamento de dados. E por fim, Brasil é o sexto país, isso daqui é de 2022, tá? É desse ano, do início deste ano, um levantamento onde o Brasil foi colocado como o sexto país com mais vazamento de dados no planeta. Brasil, o sexto país com mais vazamento de dados no planeta. A ponta levantamento da Surfshark. Enfim, é isso que eu queria mostrar pra vocês. por que as big techs e governos são considerados os piores adversários que você pode ter.